E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez e galera, o Hyper 50 Cent acaba de fazer novas provocações relacionadas ao GTA Vice City, levantando fortes rumores sobre o seu possível envolvimento com o GTA 6. Pra quem não tá ligado, no dia 1º de março ele já havia publicado no seu perfil do Instagram uma provocação ao game que já teria levantado alguns rumores sobre a sua participação no GTA 6 e agora ele voltou a fazer um outro post no seu Instagram, mais uma vez movimentando a internet. Mas e aí, será que realmente o 50 Cent tá no GTA 6? Qual que será o envolvimento dele com o jogo? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar comentando tudinho pra vocês. Mas antes já chega deixando o likeão pesado pra fortalecer e se inscrevendo no nosso canal pra não perder nenhuma novidade sobre GTA 6 e muito mais. Mas antes galera, só lembrando que a minha página do Facebook continua hackeada e o pior de tudo é que as pessoas que estão sob domínio dessa página estão compartilhando vídeos adultos nos stories com links maliciosos. Então fica aqui o meu apelo pra vocês que são inscritos no meu canal se possível silenciem os stories da página, tá? Não precisa nem deixar de seguir, só silenciar lá mesmo e se possível também comentem bastante lá no último post avisando a galera que a página foi hackeada e pra não clicarem em nenhum link. Fechou rapaziada? Eu já tô correndo pra tentar resolver essa situação e assim que possível que eu conseguir recuperar a página eu vou avisando mais detalhes aí pra vocês, demorou? Vambora! E bom rapaziada, agora no dia 1º de março o Rapper Fifth Cent havia publicado lá no seu perfil do Instagram e também no seu Twitter uma foto que fazia alusão ao GTA Vice City, né? Era basicamente uma logo do jogo não tinha realmente a grafia escrito Grand Theft Auto mas é basicamente a logo do GTA Vice City com a palmeira de fundo, né? Aquele logo bem icônico. E na verdade, se eu não me engano, né? Até a foto que ele publicou corresponde a um dos achievements do jogo das versões remasters do jogo. E na descrição da foto ele falava que ia explicar o que aquilo significava mais tarde mencionava o grupo dele chamado Greenlight Gang e também uma das suas séries que é a Power que é, sem dúvidas, um dos projetos mais bem sucedidos do Fifth Cent na área do audiovisual que pra quem não tá ligado, além dele ser rapper ele também é ator, diretor e roteirista e especificamente nessa série aí, The Power ele também é produtor executivo então o cara tem se envolvido bastante nesse meio do audiovisual e ele tem se destacado por isso, né? Hoje em dia, o trabalho que ele mais se dedica são os filmes e as séries ele nem faz mais tanta música igual antes e o cara tem ganhado muita notoriedade e muita grana nesse business. E bom, depois de ver toda a repercussão que aquele post inicial teve ele fez um outro post agora no dia 3 de março agora há pouco que eu tô gravando esse vídeo pra vocês de uma foto que parece ser uma luminária do GTA Vice City inclusive levantou ali alguns questionamentos na internet se ele havia tirado aquela foto dentro de algum dos estúdios da Rockstar Games o que eu acredito que é uma possibilidade que não pode ser descartada, tá rapaziada? Até porque não seria nada anormal o Fifth Cent ir em algum dos estúdios da Rockstar Games ainda mais levando em consideração que o estúdio relacionado a business fica em Nova York que é a cidade em que o Fifth Cent mora então o cara tá ali em casa tranquilamente ele poderia ir até o prédio da Rockstar ainda mais pra falar sobre business e na legenda da imagem ele disse o seguinte estamos trabalhando juntos ou vocês estão apenas brincando? grandes movimentos apenas mais uma vez mencionou o seu grupo, né? Greenlight Gang e também colocou as tradicionais hashtags das suas marcas de bebida, né? toda postagem que ele faz no Instagram tem essas hashtags aí que fazem alusão às marcas dele então meio que essa postagem, rapaziada meio que deu uma reafirmada que ele pode estar sim envolvido com a Rockstar Games em algum projeto agora, o que que vai ser se é realmente o GTA 6 se ele tá dentro de uma DLC do GTA Online, né? recentemente tivemos a The Contrat que é adicionada mais nada menos do que o Dr. Dre que é um dos maiores rappers também dos Estados Unidos e é um produtor também de muita notoriedade e como a gente já sabe tem indícios na programação dessa atualização que outros artistas também seriam adicionados à agência, né? que a gente poderia ter também performances de outros artistas então o Fifth Cent poderia muito bem se encaixar ali numa The Contrat Parte 2 vindo aí no lugar do Dr. Dre, né? meio que chegando no mesmo patamar do Dr. Dre não seria algo absurdo de acontecer, né? já que a Rockstar Games já fez isso antes não sabemos também se vai ter músicas dele sendo adicionadas ou no GTA Online ou no GTA 6 que é um novo jogo que tá chegando aí provavelmente vai ter muita música nova outra possibilidade também seria dele estar envolvida na própria história do jogo ou performando algum personagem já que o Fifth Cent também é ator ou até mesmo fazendo ele mesmo em alguma participação algum show no modo história ou algo do tipo ser um locutor de uma rádio já que em outros jogos da franquia GTA tiveram também artistas e cantores como locutores das rádios e outra hipótese também que a galera tem levantado na internet é a possibilidade do Fifth Cent estar produzindo ou uma série ou um filme com a temática de Vice City não se sabe se seria um filme original da Rockstar Games, né? produzido pela própria Rockstar Games ou se seria algo meio que só copiando a ideia do jogo a estética de Vice City e aplicando ali na linguagem do cinema ou das séries outro detalhe que pode corroborar com isso é porque no começo da descrição dessa nova foto ele colocou uma imagem de uma televisão e como eu já mencionei pra vocês, né? ele tá trabalhando aí, produzindo diversas séries, filmes então poderia muito bem que ele tá investindo num filme ou numa série com essa temática aí do GTA Vice City porém, rapaziada, por outro lado, né? o GTA Vice City, ele copia bastante temáticas de filmes já existentes como é o caso do Scarface, Miami Vice, entre vários outros então meio que se fosse isso, um filme ou uma série estaria reciclando já uma ideia mais do mesmo que já existe por aí a não ser que for algo realmente oficial da Rockstar Games oficial do GTA ou algo inspirado no jogo de qualquer forma, rapaziada, as possibilidades são infinitas, né? o Fifty Cent é praticamente um canivete humano o cara tem muitas habilidades, tem muitos talentos é um mega empresário, o cara é muito bem conectado então vai saber qual que é a conexão que ele tá com a Rockstar Games ou relacionado a algum jogo da franquia GTA são várias as possibilidades, né? eu só listei aqui algumas delas porém, rapaziada, muita gente também vem comentando que o Fifty Cent só tá fazendo isso aí pra alavancar o hype, né? pra dar assunto o que falar, né? pra sair em matérias, pra fazer alguma promoção de algum dos seus projetos e bom, pra quem não tá ligado, o Fifty Cent lá nos Estados Unidos ele é um cara muito icônico, né? principalmente nas redes sociais além dele ser um rapper, diretor, ator e tudo isso aí que eu já falei ele é meio que um meme ambulante, cara a galera utiliza inclusive o perfil dele como se fosse uma central de informação ele sempre fica comentando as notícias que tão acontecendo no momento compartilhando vídeos engraçados o cara é tipo um formador de opinião lá nos Estados Unidos ele é uma figura muito icônica e ele também costuma fazer esse tipo de coisa, né? ficar postando provocações às vezes até com situações que ele nem tá envolvido que é pra dar assunto o que falar e pra galera tá sempre comentando lá no Instagram dele meio que ajudando a aumentar o seu engajamento então muitas pessoas tão apontando que ele poderia tá utilizando o nome do GTA sabendo que tá vindo um novo GTA por aí pra dar uma surfada no hype, né? utilizar como se fosse uma maneira de fazer um marketing pra suas postagens, pros seus produtos e os seus negócios e vamos combinar, né rapaziada? outras empresas também já fizeram isso daí eu já até mostrei aqui pra vocês algumas publicações da Fórmula 1 que sempre faz com a temática de Vice City principalmente quando as corridas são em Miami tem diversos artistas que já fizeram coisas do tipo também então não seria de se espantar também se a gente estivesse só surfando aí no hype porém, rapaziada, vamos combinar também, mano que 50 Cent é um cara muito famoso, tá ligado? só no Instagram dele o cara tem quase 30 milhões de seguidores, mano é muito mais do que a Rockstar Games tem é um cara que já tem muita fama, tá ligado? e por mais que ele seja meio que um brincalhão na internet um fanfarrão mas ele é um cara que já tem muito hype, né? e principalmente agora que ele tá totalmente no mainstream com as suas séries e filmes meio que não faria muito sentido ele ficar utilizando isso aí apenas pra surfar no hype ele acabaria dando mais visibilidade pro jogo do que realmente tá surfando no hype da Rockstar lógico que, mano, GTA, Rockstar Games tem muito fã são conhecidos no mundo inteiro e tudo mais mas meio que os dois já são muito grandes, tá ligado, rapaziada? eles juntos tem muito mais a crescer do que apenas um ficar surfando no hype do outro muita gente até apontou também que dá pra você comprar esse tipo de luminária lá no Ebay ou qualquer tipo de site desses chineses então, facilmente qualquer pessoa poderia ter essa luminária em casa e postar que tá no estúdio da Rockstar Games ou qualquer coisa do tipo porém, quando vem do Fifty Cent tem muito mais credibilidade, né, rapaziada? se eu postasse uma foto desse e falasse que eu tô no estúdio da Rockstar todo mundo poderia levantar um questionamento, né? se eu conseguir chegar lá ou não agora, quando é o Fifty Cent que tá postando aí você fala mano, é o Fifty Cent com certeza ele pode ir no estúdio da Rockstar mas de qualquer forma, rapaziada por enquanto isso tudo são especulações não temos ainda nenhuma confirmação sobre, né? vale lembrar que ele não tá mencionando a Rockstar Games não tá mencionando diretamente o nome Grand Death Auto, né, que é propriedade da Rockstar ele só tá compartilhando a logo do GTA Vice City que seria a cidade do vício até então não teria nenhum problema porém, né, ele tá publicando uma logo oficial da Rockstar Games que provavelmente é patenteada sei lá, rapaziada de qualquer forma, cara quando são pessoas muito grandes eu acho que os caras não podem ficar brincando muito com isso que pode acabar tomando algum processo, né? sei lá mas vamos aguardar aí pra ver quais são as atualizações dessa história porque com certeza alguma coisa tá acontecendo, tá? não dá pra saber o que que é, se vai ser uma série, um filme se ele tá envolvido nos próximos jogos da Rockstar se é The Contra de Parte 2 só sei que tem muitas possibilidades e assim que ele for atualizando esse caso eu vou tá trazendo tudinho pra vocês aqui no nosso canal demorou? mas aí, o que que vocês acham? será que o 50 Cent tá fazendo um filme com a Rockstar? tá fazendo uma série? tá no GTA 6? comenta aqui embaixo sua opinião que ela é muito mais do que importante e vamos trocar uma ideia sobre isso aí e se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo não vacile e deixa o likeão pesado pra fortalecer que isso ajuda muito o nosso trabalho e também mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal mas se sempre tiver vídeo novo você vai ser o primeiro a ficar sabendo outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações e lembrando que você pode se tornar membro do nosso canal e ter o seu nome passando na tela assim como de toda essa galera que tá acessando aos vídeos antes de todo mundo gifs figurinhas exclusivas servidor do Discord vídeos exclusivos e muito mais então não vacila clica aqui embaixo vem fazer parte da Mafia Sony Play você também se não puder se tornar membro clica aí no botão valeu que a partir de um real você já pode apoiar o nosso vídeo e deixar sua mensagem personalizada pra todo mundo ver e também não siga lá nas nossas redes sociais que eu tô sempre trocando ideia com vocês só não esquece que o meu Facebook tá com aquela situação lá tá rapaziada então fiquem bem atentos me segue lá no meu Instagram e também no nosso tic-tac que eu tô postando o melhor do nosso conteúdo e não fica por aí não escolha um desses vídeos do canal que só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando muito obrigado pelo carinho espero que tenham gostado de mais o vídeo do canal tamo junto aquele abraço e falou